Mente, né mano? Daí fazendo a mesclagem, cê tá ligado o que que dá, né? Boa ideia, mano! Se juntar os nomes, porque é maneiro! Tipo, mente abusada? Não, né? Não! Abusada... Mente! Abusada... Mente! Mas só que a profissão das mina é... Abusadamente ela vai maneiro! Ela vai se pintando! Ela vai se enganando! 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 Abusadamente ela vem batendo! Ela vem quimbando! Ela vem tremendo! Ela vem batendo! Ela vem temendo! Ela vem tremendo! E a partir desse momento Tá caindo por um! E a partir desse momento Tá caindo por um! Olha o tamanho dessa raba, ela joga na cara Olha o tamanho dessa raba, ela joga na cara Ela joga na cara, joga na cara, joga na cara dos que nada Ela joga na cara, joga na cara, joga na cara dos que nada Vou ter que assumir que tu é foda Vou ter que assumir que tu é foda E tu é braço, a cais jogada de bunda, todas encalcadas para cá Olha a Maria jogando a bunda, olha a Galinha jogando a bunda Olha a Fernanda jogando a bunda Essas meninas tão doidas e malucas Essas meninas tão doidas e malucas Ela joga a bunda pro alto, caiu, deixa bater Ela joga a bunda pro alto, caiu, deixa bater Ela joga a bunda pro alto e cai no boost e no DG Ela joga a bunda pro alto e cai no boost e no DG Como que ela tá com que isso? Abusadamente Ela vem bater Ela vem quigando Ela vem tremendo Abusadamente Mate